Olá, seja bem-vindo. Como é que foi seu Natal? Foi beleza? O meu foi tranquilo, né? E ainda mais que eu ganhei um presentinho da Amazon, da Amazon que é a assinatura do Kindle Unlimited por R$10,00 durante 6 meses. Se você usa o Kindle, eu recomendo que você já dê uma olhada lá na área de assinatura para ver se você tem essa opção. Se aparecer lá R$10,00 por 6 meses, você vai ter acesso à biblioteca que funciona da seguinte maneira. Você pode baixar 10 livros por vez e depois devolvê-lo, substituindo esses 10 livros por outros 10 livros. E durante o tempo que você tem a assinatura, você pode ir trocando esses livros. É como uma locadora de filmes, só que livros, aonde você faz as trocas dos livros, né? E ir por R$10,00 durante 6 meses é muito bom. Claro que nem todas as pessoas estão liberadas. Eu, por exemplo, já tinha feito algumas assinaturas, já tinha um tempo que eu não assinava, liberou para mim. Outras pessoas novatas estão liberando normalmente e algumas outras que já tinham assinatura também. E eu lhe pergunto, e você? Liberou? Se liberou para você, deixa aí nos comentários. Você já sabia dessa promoção aí? Deixa nos comentários também. Mas tem que aproveitar rápido, porque eu acho que vai durar pouco tempo. É coisa de Natal, tá? Então já vai lá logo e faz a sua assinatura, beleza? Então esse daí é só um recadinho para você aproveitar essa promoção aí da Amazon que ela está lançando, beleza? Valeu e até a próxima. Fui! E aí